Música Torneio Rio-São Paulo, no Morumbi Sidney faz 1 a 0 para o São Paulo em cima do time reserva do Vasco Depois do cruzamento, França esfora de cabeça e Gustavo Nery completa Final São Paulo 2, Vasco de mentirinha 0 O São Paulo tem que vencer e depois secar Palmeiras e Corinthians Mas falta inspiração, é bola para um lado e para o outro É bola para longe E é até o chute sem bola E o jogo ruim dá sono, preguiça e raiva Durante todo o primeiro tempo apenas uma chance para cada lado O São Paulo volta para a segunda etapa com o Kaká Que no primeiro lance dribla Júlio César, mas se enrola O jogo melhora e as chances aparecem de um lado com o Beto E de outro com França Até que aos 20 minutos o árbitro marca toque de Juan na área Bênalti, França cobra, São Paulo 1 a 0 Mas a noite assim quase sem graça não podia passar sem um belo gol Um golaço de França que define o Blacar São Paulo 2 a 0